O Pai Nosso, a oração que rezamos é a Palavra de Deus. Você já se deu conta que quando você reza ao Pai Nosso, você está pronunciando as palavras de Jesus, as mesmas palavras que saíram da boca de Jesus, você pronuncia essas mesmas palavras. Quando você reza ao Pai Nosso, você está rezando a Palavra de Deus. Você já tinha pensado nisso? E nós vivemos da Palavra de Deus, nós nos alimentamos da Palavra de Deus. A nossa alma, ela só se alimenta da Palavra de Deus, do que vem de Deus. Quando você reza ao Pai Nosso, cada palavra bem pronunciada, cada palavra bem meditada, são como gotas de amor de Deus no seu coração. na sua vida. Por isso que rezar o Pai Nosso deve ser para nós um momento solene. Rezar o Pai Nosso deve ser para nós um momento de exaltação. Não pode ser rezado de qualquer maneira, de qualquer modo. Ou às vezes, como nós fazemos às pressas, atropelando, porque devemos terminar logo. Nos tempos de hoje, até o Pai Nosso está difícil de ser rezado com reverência, pelo curto tempo que nós dedicamos à oração. Mas, lembre-se, cada vez que você rezar esta oração, você está rezando a Palavra de Deus. As mesmas palavras que saíram da boca de Jesus. A oração que foi ensinada aos discípulos, a pedido deles mesmos. E nós, até hoje, a meditamos, a oramos. Vocês já se perguntaram por que que a oração do Pai Nosso está na Santa Missa? Por que nós rezamos dentro da liturgia a o Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é a oração da fraternidade. É a oração da comunhão. Então, um pouquinho antes de comungarmos, a liturgia nos coloca esta oração do Pai Nosso. Justamente para, já, nesta oração, buscarmos a comunhão com Deus. Entrarmos em comunhão com Deus. Para que, na hora da comunhão, nós já tenhamos feito este caminho de comunhão. Por isso, a gente reza o Pai Nosso, um pouquinho antes da comunhão. É uma oração que deve ser rezada individualmente, mas é uma oração, sobretudo, para ser rezado em comunidade. Para ser rezado no contexto de liturgia. Por isso, também, está na liturgia da missa o Pai Nosso. Jesus Cristo foi tão sábio que Ele não disse, não ensinou Pai Meu, mas ensinou Pai Nosso, no plural. Ou seja, Pai de todos. Para não corremos o risco que temos exclusividade, Ele é Pai de todos. É Pai daquele que você ama. É Pai daquele que você não ama. O mesmo Deus que você chama de Pai, é Pai de todos. É Pai daquele que lhe fez mal. Olha só como uma oração, Jesus Cristo nos une a todos. O que eu digo para as pessoas que não têm tempo de rezar, que eu sei da correria, o ideal é que tenhamos um bom tempo de oração diariamente. Mas as pessoas que não têm tempo de orar, eu digo, reserve, então, pelo menos cinco minutos com calma e reze. bem rezado o Pai Nosso, que é a palavra de Deus. Oração de grande poder. Bem rezar. Se você é casado com sua esposa, reze junto com ela, antes de sair de casa, de mãos dadas, grandes graças e grande poder. Esta oração traz para a vida do casal, rezando juntos. Se poder rezar com os filhos, então, melhor ainda. O poder desta oração curta, pequena, que é a palavra de Deus. Diz também o texto sagrado, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não só de arroz e feijão, a gente vive. A gente vive de amor, de palavra. Nós somos palavra, nós somos criados pela palavra, então, não há um outro alimento senão a palavra nos alimentar. Nós somos fruto da palavra de Deus. Deus disse, faça-se o homem. Da palavra de Deus nós viemos, e da palavra nós nos alimentamos. O que adianta? Estarmos bem alimentados no corpo, estarmos alimentados com os melhores, saborosos alimentos, se a sua alma está vazia. Vocês já perceberam que pessoas tristes, pessoas abatidas, perdem até a vontade de comer? Então, o caminho é alimentar a alma, o que nos mantém animados, vivos, tudo que a palavra alma vem do latim ânima, ânima, que significa alma, ou seja, estar animado, estar animado é estar com a alma cheia de Deus. Estar entusiasmado, em teus, na palavra entusiasmo tem a palavra teus, estar entusiasmado a partir da alma, é ter Deus dentro de você. Então, a oração, ela é essencial na nossa vida, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, ao orarmos, devemos confiar plenamente em Deus. Orar é um estar com Deus, como a gente viu no domingo passado, no Evangelho de Marta e Maria, é um estar como Maria, um estar de qualidade com Deus, e todos os dias, com disciplina. Depois, vem a dimensão do pedir, pedir a Deus. E Deus garante, que Ele nos atende. E Ele dá dois exemplos, Jesus Cristo dá dois exemplos, neste Evangelho, que é interessante, um amigo que vai acordar o outro amigo, e acorda toda a família, para pedir um pouco de pão, que Ele precisava, porque tinha chegado um outro, na sua casa. E Jesus Cristo diz, que aquele amigo vai levantar, ao menos, por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo, se um amigo, é capaz de lhe dar, alguma coisa, quando você pede, pela sua impertinência, se imagina Deus, que é bom, que é amável, imagina Deus. E o outro exemplo, complementa, será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar coisas boas aos filhos? Então, se nós, sabemos dar coisas boas, às pessoas que amamos, imagina Deus. Se aquele amigo, foi capaz de levantar, mesmo zangado, mas deu, deu ainda mais, do que ele precisava, foi capaz de fazer isso, imagina Deus. E aí, você me pergunta, mas padre, eu, venho pedindo a Deus, uma graça, que algo aconteça, e ainda ele não me atendeu. Eu te dou duas respostas, para isso. Primeiro, que de fato, existem as demoras de Deus, existe o tempo de Deus. Essa é a primeira resposta. A segunda é, que talvez, o que você esteja pedindo, não é o melhor para você. Talvez, o que você esteja pedindo, não é o ideal para você. Ou, e não está ainda na hora. Mas, se você acredita, se você sente, se você fez o discernimento, daquilo que você pede, acredite, porque, nesse mesmo evangelho, Jesus Cristo diz, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Então, é necessário, uma busca, uma insistência, quando se faz um discernimento, às vezes, também, as pessoas, não sabem pedir, às vezes, as pessoas, pedem migalhas, a Deus, é, tem pessoas, que pedem migalhas, ele pode dar muito mais, e você, pedindo, ali, coisas pequenas, esses dias, escutei o testemunho, de uma pessoa, que viveu um tempo, da sua juventude, no, agnosticismo, vamos dizer assim, e ele foi, a Lourdes, descrente, mas foi, porque um grupo de amigos, estava indo, e foram, mas descrente, e ele tinha, um problema, uma alergia, no corpo, e quando, estava diante, lá, da, da piscina, da água, ele, disse, mesmo eu não crendo, eu vou pedir, a cura da, dessa minha alergia, e quando ele, estava para colocar o pé, naquela água, naquela piscina, ele, veio um algo, e disse, não, eu quero pedir, o dom, da fé, eu quero pedir, o dom, da fé, peço, ó mãe, interceda por mim, que eu tenha, novamente, o dom, da fé, e ele, atravessou, entrou naquela piscina, e no decorrer, daquela viagem, a sua fé, só foi aumentando, só foi aumentando, ou seja, ele ia pedir, uma banalidade, e depois, ela alcançou, o maior dom, o maior presente, de todos, a fé, que era capaz, de resolver, não só aquele problema, da sua, alergia, mas, todos os problemas, que viessem, depois, no decorrer, da sua existência, hoje, já é um senhor, e de fato, às vezes, a gente, não pede, o essencial, às vezes, a gente, pensa, como eu já disse aqui, alguma vez, a gente, pensa, ou trata, Deus, como bombeiro, cada vez, que tem um incêndio, o que a gente faz? chama o bombeiro, aí depois, o bombeiro, vai-se embora, e aí, tem outro incêndio, você chama de novo, aí, você trata Deus, como apagador, de incêndios, você só lembra dele, quando a coisa aperta, Deus pode dar, muito mais, Deus, quer te dar, muito mais, ele quer, quer te dar, a fortaleza, na fé, ele quer te dar, a capacidade, de discernimento, a sabedoria, de resolver, todos os outros problemas, que aparecerem, ao longo da sua vida, e não só aquele, pequeno lá, que você, está pedindo, achando que é a coisa, pior do mundo, Deus quer te dar, mais, você pede pouco, e aí, o evangelho, termina de forma, surpreendente, é surpreendente, como termina o evangelho, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas, aos vossos filhos, quanto mais, o pai do céu, dará, o Espírito Santo, aos que o pedirem, mais, do que resolver, uma pequena alergia, que você tem, muito melhor, é receber, o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo, ninguém te segura, com o Espírito Santo, você vai, você está preparado, para a vida, pedir o dom, do Espírito Santo, para apagar, não só o incêndio, que você está vivendo agora, mas para apagar, todos os incêndios, que porventura, aparecerem na sua vida, olha só, que grandeza, que ensinamento, esse, sermos perseverantes, na oração, com fé em Deus, confiando plenamente, na sua palavra, no Deus, que nós, acreditamos, chamando-o, chamando-o, de pai, a tradução, para o português, nos traz, a palavra pai, no original, está, abar, poderia ser, uma tradução, um pouco mais, ainda, íntima, poderia ser, papai, ou paizinho, Deus nos dá, Jesus Cristo nos dá, uma intimidade, um acesso íntimo, no antigo testamento, eles, comparavam Deus, com o pai, Deus é como o pai, aqui, Jesus Cristo diz, Deus é pai, é paizinho, é como as crianças, chamavam, o seu, no tempo de Jesus, os seus, os seus pais, paizinho, papai, uma intimidade, com Deus, nós temos, por meio, de Jesus Cristo, então, cada vez, que você rezar, o pai nosso, você está rezando, a palavra de Deus, como gotas de amor, no seu coração, transformando a sua vida, reze, de forma, perseverante, e creia, que Deus te escuta, que Deus acolhe, o que você pede, e não peça migalhas, peça o Espírito Santo, peça um coração, transformado, tem muitas pessoas, que alcançam graças, em Deus, mas não muda nada, mas não é transformado, tem pessoas, que alcançam graças, e continuam o mesmo traste, de antes, não houve transformação, não houve mudança de vida, Deus te dando graças, e você sendo abençoado, e você não muda, aquilo que precisa ser mudado, transformado, é, então, vamos pensar, de forma mais ampla, de forma mais, abrangente, daquilo que Deus pode fazer, na sua vida, que já está fazendo, creia, siga com firmeza, se tem um Deus, que está do seu lado, que está do nosso lado, que está com você, continue insistindo, continue persistindo, na sua oração, faça o discernimento, veja se de fato, o que você está pedindo, é o melhor para você, para a sua família, e se for, então, continue insistindo, rezando, continue pedindo, Deus é amor, Ele, tem o melhor, para nos dar, nós que somos, não somos tão bons assim, fazemos coisas boas, para as pessoas, eu, que não sou tão, maravilhoso assim, faço boas coisas, para as pessoas, vocês que não são, também, grandes santos, tão pertos, fazem coisas boas, para as pessoas, gente, imagina Deus, se você é capaz, de fazer o bem, imagina Deus, às vezes, chegam as pessoas, assim, e dizem para mim, padre, eu fiz uma coisa, tão feia, acho que Deus, não vai me perdoar, Deus não me perdoa, Deus, Deus está me castigando, por isso, eu falei, gente, eu falei, querida, não fala isso, querido, não fala isso, e eu pergunto, para essa pessoa, a sua mãe, é capaz, de te perdoar, por algo, que você faz, com ela, sim, claro, minha mãe, sempre me perdoou, muitas vezes, minha mãe, perdoa, meu filho, se tua mãe, te perdoa, imagina Deus, que fez tua mãe, que colocou tua mãe, no mundo, imagina Deus, aí, a pessoa, dá um espanto, assim, diz, é mesmo, é mesmo, então, Deus é amor, louvado seja o nosso Senhor, Jesus Cristo, Deus é amor, Deus é amor,